Eu não tenho dúvidas que a Guarda Municipal recebe treinamento adequado, que se trata de profissionais concursados, eficientes e dedicados, menos ainda questiono as normas qualificadoras utilizadas no comando da corporação. O que causa um certo desconforto, até por ter utilizado e conhecer o armamento, é a proposta recente de aquisição de fuzis em defesa da população. No olho, o fuzil é uma arma de guerra com projéteis que podem atingir um alvo em até 3 quilômetros de distância. E ainda, mesmo que o tirador seja um expert, varar o corpo de uma pessoa e matar outra que não tem nada a ver com a guerra travada. No Rio de Janeiro, essa arma tão poderosa quanto letal já vitimou dezenas de inocentes e tem a cobiça das quadrilhas. Será diferente aqui? É mesmo necessária? Perguntas que, no mínimo, merecem respostas claras.